Olá, o meu nome é Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga, estou cursando o último ano de pós-graduação em neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer, uma plataforma cheia de conteúdos sobre as nossas funções cognitivas e também com treinamento 100% online para que você melhore as suas funções cognitivas sem precisar sair de casa, mas junto com o treinador. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a neuroplasticidade e a neuroplasticidade é o conceito que se conhece hoje em dia sabendo que o nosso cérebro se modifica de acordo com as nossas experiências de aprendizagem e eu falei para vocês que isso funciona mais ou menos como nos nossos músculos. Quando a gente vai para uma academia, a gente treina os nossos músculos, a gente faz com que esses músculos se desenvolvam, se expandam. Só que não basta você ir para a academia um único dia, você precisa ter frequência. Além disso, você precisa seguir exatamente as orientações do seu treinador e no nosso treinamento 100% online, essas questões também são levadas em consideração. Então você precisa ter frequência, você precisa treinar, não basta você treinar uma vez só, você precisa criar uma rotina de treinamento e além disso você tem um instrutor, um personal trainer de cérebro, tá? E esse personal ele vai te auxiliar nos seus objetivos e vai te auxiliar durante esse treinamento. E se você unir as duas coisas, a frequência com a qualidade de exercícios, você vai poder trazer os mesmos benefícios que você consegue fazer na academia para as suas funções cognitivas e, com isso, ser muito mais funcional no seu dia a dia.